Música Bueno moçada, mais um programa sem alambrado pela sua Lagoa TV Um programa que me deixa muito orgulhoso em fazê-lo Um programa que me deixa satisfeito em receber amigos por uma charla galponeira Por uma prosa nesse galpão, nessa casa nova que a Lagoa TV nos forneceu Aonde é a sede hoje do Sem Alambrado Então fico muito feliz, muito satisfeito E o nosso convidado hoje, mais uma vez, voltando a essa casa, né? Pela primeira vez nessa casa, porque nós gravamos com ele em outro galpão, em outra feita Mas um grande amigo que eu tenho, um cara que eu tenho uma consideração enorme Um irmãozaço que eu tenho, parceiro de palco, parceiro de composições Onde eu já estendi algumas letras pra ele e ele musicou de maneira esplêndida Um cara que tem um talento bárbaro que eu respeito muito Como é que tá Celso Garcia? Primeiramente, parabéns, Marcos, pela casa nova, né? E pessoal da... nossos amigos da TV Lagoa Então, parabéns pela organização que tá o teu programa É, beleza, cara, o elogio desses vindo de time deixa muito parceiro O que é que tá chato aí do nosso galpão, hein? Bueno por demais Só cuida que daqui a pouco o Calo bota a cabeça de fora da cocheira aí Mas é claro, né? O Pingo Velho tá sempre escondido aí dentro Sempre quebrando milho, né? Mas isso aí, enquanto a chaleira vai esquentando O Pingo Velho vai só, como se diz ali, mordendo milho, né? Exatamente Celso, como é que tá a tua trajetória? Como é que tá o teu trabalho? Tinha que começar a se gravar outro CD? O que é que tu tem de planejamento? Marcos, assim, eu tô vagarosamente preparando um novo trabalho, né? Temos já pedindo algumas... Juntando repertório? É, temos juntando repertório, né? Graças a Deus já temos alguns compositores aí que já... De renomes no nosso estado aí que tá confiando mais uma vez Com certeza vão pegar um trabalho seu também, né? Pra nós... Me orgulha muito Agradecer ainda cada vez mais o nosso trabalho E temos... Se preparando aí pra Semana Farrupilha, né? Shows por aí tu faz, eu sei que tu faz bastante Se outro não para É a hora que a gente tem que trotear bastante é agora, né? Exatamente Já temos aí alguns shows já marcados pra Semana Farrupilha, né? Já temos pra dia 18 de setembro Eu vou estar em Riozinho, né? Desculpa 17 de setembro eu vou estar em Riozinho 18 em Itaquara, 19 em Itaquara também E 20 em Itaquara também E agora tu toca Sentinela em seguida, né? Sentinela do Sul estarei agora dia 6 de agosto Na festa do Colônia Motorista, né? Já temos já lá de... Com os arrelhos armados já, né? Vou lá cantar uma pontinha com os teus quiser Vamos, vamos lá Celso, o que que tu vai dizer pra nós aí? Do CD velho, alguma coisa nova aí? Eu posso fazer já alguma coisa do CD novo, né? Que já é uma música que tu já conhece Conhece ela, né? Que se chama Décima de Banda e a Tropa Como dizia o Glênio Fagundes Como diz ainda Nos brinda com esse tema Tremem as bolsas cinzentas Quando eu largo a tropa na água Atiro junto minhas mágoas Nas cheias do camacuã Vai boiando o pico humano Nos meus fogões de tropeiro No rio que cruza ligeiro Se destrilhando do leito Chama a ponta, abre o peito Na calma desta manhã Chama a ponta, abre o peito Na calma desta manhã Um touro se negue quebra no galho de corticeira Refugando a corredeira E mato adentro se enfia Por certo que não sabia Que sou o governo da tropa O saran de deita copla E a cachorrada trabalha O touro berra e se atrapalha E abandona a mataria O touro berra e se atrapalha E abandona a mataria Tropia nos cerros e grota Nesta lida fiz escola Leão satada, bate cola E a estampa de campeiro Na profissão de campeiro Gastei léguas nas estradas Quanto a cantiga aporreada Se anion nos meus pelegos Quanto o sonho de achego Vem pra o meu mundo estradeiro E é o som dessa chamarra gaúcha Nós vamos deixando um abraço apertado A todos vocês Agradecendo ao Celso Garcia E até o próximo programa Se Deus quiser Fiquem com Deus Uma vaca berra aflita Por ter perdido o terreiro Que por novo no entreveiro Se perdeu na correnteza E desceu o rio com certeza Pelhando a favor da vida A almância reprimida Pra quem olha da barranca A água onde ando na anca Com a força da natureza A água onde ando na anca Com a força da natureza A água onde ando na anca A água onde ando na anca Com a força da natureza A água onde ando na anca Com a força da natureza A água onde ando na anca Com a força da natureza Com a força da natureza A água onde ando na anca